Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei? Quase morto de saudades Meu amor pra você eu guardei Meu coração carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Vem pra beijar Vem pra beijar Vem pra beijar